Fugir. Não, foi só atentado. Nada levado. É dois feridos, né? Dois de ferido. Um óbito no local, o outro foi socorrido. Local não, né? Os dois foram socorridos, porém entrou em óbito no Santa Marcelina. Foi a própria viatura. Tem, tem. Fecha só um peito. A porta que eu vou colocar no pote da placa se tirou? Só um minuto, você entra. Não, nem nada pra machucar. Ô, Rosendo, é Bravo, Charlie Fox, 21 e a meia. No carro forte. Não, tá junto com o carro preto aqui, virado de cirino. É. Mas será que conseguiram assaltar ou foi só tentativa? Supermercado Chibata, aqui de Itacoara. Foi um assalto a carro forte ou tentativa, né? Não se sabe ainda. Foi um assalto a carro forte. Tá deitada ali, ó. Tá deitada ali. Vai, tá lá? Tá de correria! Tá de correria! E aí, bom, beleza? Você tava aí na hora, hein? Tava aí, exato Aí, ó Pra gente ir aí, ó Pessoal, se afasta, se afasta Pelo amor de Deus Vai ter um bandido fugiu? Deus, deve ter fugido, né? Cara com um revolvinho desse aí Não, 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 não Não, 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 não